Olá, tudo bem? Eu sou o Antônio e faço parte do Colégio Santo Anjo e estamos na parte tecnologia educacional. E hoje eu vou fazer alguns tópicos de lugares para você ver no YouTube e alguns sites legais para você entrar e poder se divertir na internet. Eu vou indicar alguns lugares do YouTube agora para você ver e se divertir com alguns vídeos muito legais. O primeiro canal deles é o Discovery Kids, um canal cheio de informações e cheio de vídeos muito divertidos. Temos, por exemplo, o Karaokê da Azul, onde você pode ver todas as músicas e cantar com eles junto, igual você vê na TV. Imagina que legal! Outro lugar muito divertido é a Cozinha Mágica. E lá você consegue aprender vários tipos de receitas e, assim, sem precisar mexer com faca ou qualquer outro tipo de coisa que possa te machucar. Então eu tenho certeza que seu pai vai deixar você brincar. Pensa você aprender a fazer um prato muito gostoso e divertido para o seu pai e para a sua mãe? Ou até mesmo você fazer um doce novo para você levar para o pessoal da escola? E ainda no Discovery Kids temos também o Desenho Kids, onde tem todos os personagens lá, que tem na programação normal, para que você possa pegar eles e pintar e se divertir e ver quais são os sons que eles fazem ou quais são as palavras que eles sempre falam no programa. Bem, o Desenho Kids tem vários outros vídeos no canal deles. E é só você entrar lá e acessar. Até mesmo as musiquinhas e outros tipos de brincadeira que você pode aprender. Continuando a falar sobre vídeos no YouTube, temos um outro canal muito divertido, que é o Manual do Mundo. Imagina um lugar onde você pode entrar e aprender diversas coisas de uma forma muito rápida e divertida. Imagina, lá eles explicam como funciona o tratamento da água, ou como funciona o motor, ou um helicóptero. Coisa que a gente nunca para para pensar de verdade. Mas é muito legal e muito interessante você também saber esse novo conhecimento. E ainda falando de YouTube, eu tenho certeza que você já leu na sua casa o GB da Turma da Mônica, ou até mesmo na escola. Agora imagina esses seus amigos do GB, Mônica, Cebolinha, Magali, agora no YouTube. Você também pode entrar no canal deles. E lá tem várias coisas muito divertidas. Como, por exemplo, o Cine GB, onde tem os filmes e vários tópicos da Mônica para você poder assistir e poder se divertir. Tem também o Mônica Toy, para você assistir com o seu irmãozinho mais novo. Eu tenho certeza que ele vai gostar, junto com você. E também temos algumas outras coisas no canal, como brincadeiras. Imagina você aprender brincadeiras divertidas com a Mônica e seus amigos. É sempre muito legal. Ah, e falando em Turma da Mônica, vamos entrar agora em alguns tópicos de site. Porque a gente sabe que existem muitos vídeos no YouTube para assistir, mas também existem muitos sites divertidos para você ver. E um deles é o site da Mônica. Você já entrou lá? O site da Mônica tem muitas coisas divertidas. Como as histórias em quadrinhos. Tem vários contos. Tem também as brincadeiras e jogos que você pode entrar. E você pode brincar com toda a família, porque são jogos muito divertidos. E pensa, você pode fazer tudo isso sentado na sua casa. Vendo informações legais e divertidas, mas de uma maneira muito diferente. E ainda falando de site, temos também o só português. Eu sei que às vezes a gente tem alguma dificuldade no português e com algumas coisas que a professora passa. E lá você tem vários tipos de brincadeira, como caça palavras ou só adjetivos, advérbios, substantivos. E você faz esses jogos e aprende como utilizar essas palavras ou esses advérbios em frases. O que torna muito mais legal aprender o português e muito mais divertido. Ah, e o nosso último site. Temos também o site Racha Cuca. Esse site tem diversos jogos de diversos tipos de matéria que você pode aprender na escola. Então pensa, o seu professor passa alguma matéria de matemática, por exemplo, falando sobre fração. E você fala, nossa, eu queria aprender um pouco mais disso, mas de uma forma diferente. Entra no Racha Cuca e veja esse jogo de, por exemplo, frações. E daí você aprende muito mais sobre elas. O que torna muito mais divertido aprender, você não acha? Vocês viram quantos lugares legais que você pode entrar na internet? Quantos sites e quantos vídeos no YouTube você pode ver? Mas lembre, deixe para usar a internet, o computador, o seu tablet, quando estiver frio. Ou quando estiver chovendo e você não possa sair de casa. Mas sempre tenta aproveitar o ar livre, brincar com seus amigos ou até mesmo o seu cachorro. É muito divertido, não é? Bem, se você gostou dessas dicas, espero que você aproveite. E abraço, até mais!